...adquirido por uma instituição ou por uma pessoa física, você também pode dar o uso da forma que você quiser. A Beth hoje citou um designer que, ao adquirir uma cadeira do tenheiro, colocou isso na parede dele, e porque aquilo para ele é arte. Então, eu realmente, assim, também, tendo, vindo de um ponto de vista de mercado, mercado lógico, eu acho que, muitas vezes, esses rótulos, que claro que, numa discussão, são muito importantes, porque, como você disse, o ser humano também precisa disso para se situar. Mas eu acho que, no campo da experiência, da vivência, eu acho que é muito importante se livrar disso. Eu acho que a gente, o tempo inteiro, tem um mercado muito em cima, criando essas hierarquias. E se dentro, falando de hierarquias, se a arte é o ponto mais alto, eu acredito muito em tirar desse pedestal, então, mais ainda, elevar as outras manifestações, como design, como até gastronomia, cinema, enfim, elevar a esse mesmo patamar.